Oi, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Os investidores estão mais otimistas hoje, depois de dados de inflação nos Estados Unidos que vieram moderados e consolidaram as expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve já no mês de setembro. Aqui no Brasil, as atenções se voltam nessa manhã para os números da PNAD com a taxa de desemprego. E ainda no cenário nacional, o foco também vai estar no presidente Lula, que comparece a eventos no Paraná e, portanto, pode se manifestar. Os futuros dos principais índices de Wall Street sobem nesta quinta-feira, antes de outra bateria de dados econômicos no país. Agora, os Estados Unidos reforçaram as expectativas de que o Federal Reserve vai começar a cortar os juros no próximo mês. A maioria das ações de grandes empresas avançam nas negociações pré-abertura, sendo a NVIDIA uma exceção, com uma queda de 0,5%. Hoje, os dados de vendas no varejo do Departamento de Comércio vão ser divulgados às 9h30 da manhã e o esperado é que mostrem um crescimento mensal de 0,3% nas vendas em julho. E a Americana registrou prejuízos bilionários nesse ano e também no ano passado. A empresa, que está envolvida em um escândalo fiscal, contou com perdas de R$ 2,270 bilhões em 2023. E, segundo o balanço divulgado, a história não foi diferente no primeiro semestre desse ano. O prejuízo contabilizado para 2024 foi de quase R$ 1,5 bilhão. Esse dado que veio depois da varejista entrar num processo de recuperação judicial e, de acordo com americanas, essa queda aconteceu pelas perdas de mais de 75% das vendas nas plataformas digitais. E a confiança do empresariado paulistano em julho atingiu o menor patamar desde dezembro de 2023. O índice de confiança do empresário do comércio foi a 106,8 pontos no mês passado. Mas, na comparação com julho de 2023, o índice apresentou um avanço de 1%. A Fecomércio pondera que, apesar dos últimos dados positivos de vendas do comércio, o momento, principalmente para as pequenas empresas, é desafiador em rentabilidade e lucro. E a Federação também aponta que esse resultado foi impactado pela queda no índice de contratação de funcionários, isso na comparação com o mês anterior. Esse foi o CNN Mercado. Eu volto às 5h para o meio-dia com novas atualizações e você fica agora com o Live CNN. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho